Até logo meu pai já vou Tô levando violão comigo, toca quem você cantou Esses morros me lembram, meninas sozinho na estrada eu vou Como foi que cheguei aqui, foram olhos azuis de céu Que contaram do céu de aldeia Olha a respiração da grama Essa poça tá tão quentinha Fizemos amor com a chuva Que bom ser mais um dos loucos Que enxergam magia em tudo Dentro de você, de mim Foi com o abraço apertado assim Que acordei na manhã de aldeia Minha mente deixa minha alma se entregar Pra onde a aldeia velha me leva Foi na colina um outro deus indo Que dê pra nós harmonia e compaixão Nem deu pra ver o tempo passar É porque ele nunca existiu Tudo vive em mim e agora eu sou Eu sou todos nós somos um Siga o rio vento de amor Uma aldeia velha que falou Até logo meu pai já vou Até logo meu pai já vou Tô levando o violão comigo Tocar quem você cantou Esses morros me lembram Meninas sozinho na estrada eu vou Como foi que cheguei aqui Foram olhos azuis de céu E contaram do céu de aldeia Olha a respiração da grama Essa poça tá tão quentinha Fizemos amor com a chuva Que bom ser mais um dos loucos Que enxergam magia em tudo Dentro de você De mim foi com o abraço apertado Assim que acordei na manhã De aldeia De aldeia Minha mente deixa Minha alma se entregar Pra onde a aldeia velha me leva Foi na colina Um outro Deus indo Que dê pra nós Harmonia e compaixão Nem deu pra ver o tempo passar É porque ele nunca existiu Tudo vive em mim Agora eu sou Eu sou Todos nós somos um Se não riu o vento de amor Uma aldeia velha que falou Até logo meu pai já vou Até logo meu pai Até logo meu pai já vou Já vou Até logo meu pai já vou Até logo meu pai já vou Até logo meu pai já vou Já vou Até logo meu pai já vou